Tá na minha, tá doidinha Quando eu não tinha nada, ela só me falava Sou muito cara e tu não tens plafão Eu sonhava tantas vezes acordado Com um cartão dourado Que pudesse comprar só o sabor do seu batom Fiz um dia ao destino Que o pai deste menino Ganhasse a loteria e eu também Comprou casas, comprou fábricas na área Hoje ela é secretária E a só está lá nos dedos que a meus braços ela vem E toda a situação modificou Subiu a conta e a canção mudou E agora Tá na minha, tá doidinha Já se dá de corpo e alma e coração Tá doidinha, tá na minha Porque agora sou o filho do patrão Tá na minha, tá doidinha Já se dá de corpo e alma e coração Tá doidinha, tá na minha Porque agora sou o filho do patrão Quando eu não tinha nada Ela dizia que sou muito cara e tu não tens plafão Eu sonhava acordado com um cartão dourado Que pudesse comprar só o sabor do seu batom Fiz um dia ao destino Que o pai deste menino ganhasse a loteria E eu também Comprou casas, comprou fábricas na área Hoje ela é secretária E a só está lá nos dedos que a meus braços ela vem E toda a situação modificou Subiu a conta e a canção mudou E agora Tá na minha, tá doidinha Já se dá de corpo e alma e coração Tá doidinha, tá na minha Porque agora sou o filho do patrão Tá na minha, tá doidinha Já se dá de corpo e alma e coração Tá doidinha, tá na minha Porque agora sou o filho do patrão Está na minha, está doidinha, já se dá de corpo e alma e coração Está doidinha, está na minha, porque agora sou o filho do patrão Filho do patrão, cala-luia Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole, here we go Por um, dois, três, um, dois, três É que não nego, sou força, sou medo Por isso te digo, apenas talvez Pois tu és perigosa, és perigosa mulher Tu és perigosa, és perigosa mulher Tu és perigosa, és perigosa mulher Pois tu és perigosa, és perigosa mulher O teu jeito de menina, no teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica subiço Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer O inferno que há no céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo, venero Mas vivo por um, dois, três, um, dois, três Quero e não nego, sou força, sou medo Por isso te digo, apenas talvez Pois tu és perigosa, és perigosa mulher Tu és perigosa, és perigosa mulher Pois tu és perigosa, és perigosa mulher Danger, 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 watch out for her This little kitty bites more than she hurts If you like them crazy, then you're the one for her Turn your life around and leave your mind in a blur Let them know, dirty girls Tu és perigosa, és perigosa Mulher a tu és perigosa És perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa És perigosa Mulher, pois tu és perigosa És perigosa Tu és perigosa Quero e não nego, Jenkins Comente, boa e não nego, tube-lo Bravo, grande Sérgio Obrigado, Sérgio Obrigado, voltando da cidade Obrigado, Sérgio Obrigado, Sérgio, muito sucesso Obrigado a todos